Esse auxílio emergencial aí está salvando muita gente, mas é muita gente que não está tendo condições, não saiu para essas pessoas, muita criança que não está tendo o que comer, um pão de manhã para comer. Eu estou vendo aí os artistas grandes fazendo a sua parte, fazendo live, mas não é suficiente para ajudar todo mundo. O que você acha que essas pessoas estão fazendo? São milhares e milhares de desempregos no Brasil inteiro. Eu quero levantar a campanha, a campanha Bandeira Branca. Qual que seria a ideia da campanha Bandeira Branca? Todas as pessoas que estão precisando de ajuda, colocar na porta da sua casa, todo dia acordar e colocar um tecido branco, uma camiseta branca, um pano branco. E aí quem tem condições de doar, vai olhar aquele pano e vai levar para aquela pessoa, não precisa nem se identificar. Chega lá e coloca uma cesta básica, coloca um pacote de arroz, um pacote de macarrão. Isso vai ajudar muita gente. Você que está precisando de ajuda, simplesmente coloque um tecido branco na porta da sua casa. E você, empresário da tua cidade, que vê o tecido branco na porta da casa de alguém, você pode estar ajudando alguém. Dentro daquela casa pode ter uma criança, dentro daquela casa pode ter pessoas passando fome. E não tenha vergonha não, gente, de colocar o tecido branco. É um momento que nós precisamos nos ajudar sim, é um momento que precisamos fazer a nossa parte. A maioria das pessoas não tem dinheiro. A maioria. A maioria das pessoas não tem condições. Todas as cidades tem pelo menos um empresário que tem condições de ajudar. Todas as cidades tem pessoas que tem dinheiro. A sua parte de ver nesse vídeo é simplesmente passar para frente e marcar três pessoas. Para que esse vídeo viralize. Essa é a intenção. Não deixa de ajudar não. É muita gente. Imagina se fosse o teu filho que tivesse que dormir com fome. Imagina se fosse os teus pais, os senhores de idade aí. Todo dia na rede social vai ser notícias boas. As pessoas vão começar a postar. Postei o meu pano branco, veio alguém e me ajudou. Postei uma camiseta branca, um tecido branco no meu portão e veio alguém e colocou uma cesta básica. Gente, vamos nos unir. É simples. Passe esse vídeo para frente e marca três pessoas. E que essas três pessoas façam a mesma coisa. Passe para frente e marque três pessoas. Para a gente mostrar que nós temos força sim. Que nós somos brasileiros e que a esperança não morreu. Essa campanha pode salvar milhares e milhares de pessoas. Se a gente se unir, a gente consegue reverter esse quadro e um ajudar o outro.